Olá, boa noite. Começa agora o Balanço Policial, com as principais notícias de Viçosa e região. Durante um patrulhamento pelo bairro Sagrada Família, policiais militares avistaram um rapaz suspeito em uma motocicleta. Quando percebeu que seria abordado, o suspeito acelerou e logo em seguida sofreu uma queda, sendo alcançado pelos policiais. Durante uma busca pessoal, foi encontrado cerca de 170 papelotes de cocaína. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. O fato aconteceu na tarde do último sábado. E Arlete Teixeiras Trindade, de 37 anos, perdeu a vida em um grave acidente em Brasília, no Distrito Federal. O acidente aconteceu no último sábado, por volta de 22 horas e 30 minutos. O Honda Fitching, que estava como passageira, foi atingido por um veículo Mitsubishi. O condutor fugiu após a colisão, mas foi identificado pela polícia civil. Um terceiro veículo também foi atingido. O marido de Arlete foi socorrido e encaminhado ao hospital de base. Segundo informações de amigos, Arlete era natural de Teixeiras e morava com seu marido em Brasília, onde trabalhava no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E um homem de 24 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Morada do Sol. A prisão aconteceu por volta de 19h40, de quarta-feira. Policiais patrulhavam o bairro quando avistaram o suspeito com a mochila nas costas. Ao proceder à abordagem, foi encontrado em seu poder um revólver calibre .38 municiado. O suspeito disse para a polícia que o revólver era para se proteger de inimigos. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foram tomadas as medidas cabíveis. E um homem de 39 anos foi assassinado em Teixeiras na noite de ontem. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por disparos na Vila Santana e morreu no local. Um outro rapaz também foi baleado e permanece internado em Viçosa. Investigadores da Polícia Civil de Viçosa realizaram, na última quarta-feira, ações para combater roubos e furtos de veículos na cidade e região. Três pessoas foram presas e três veículos foram recuperados. Entre eles, um Fiat Palio, uma Saveiro 2018 e uma motocicleta YBR, parcialmente desmontada. Os carros foram tomados de assaltos aqui nas proximidades do centro. Em uma das residências vistoriadas, a Polícia Civil encontrou vários materiais para a fabricação de cartuchos de arma de fogo, além de um pouco mais de R$ 15 mil em dinheiro. A Polícia Civil pede à população para que denuncie ações criminosas. As denúncias podem ser anônimas e podem ser repassadas através do telefone 197 e 3891 1616. Esse foi o Balanço Policial com as principais notícias de Viçosa e região. Até semana que vem aqui na TV Viçosa. A Polícia Civil pede à população.